O que a psicologia tem feito em relação aos direitos das mulheres? Lenira Pontes, psicóloga do Ministério Público Estadual no Acre, MPAC, apresentou trechos e reflexões sobre o documento produzido na CPMI da violência doméstica no Senado, em que identificou diferentes formas de atuação da psicologia no país, além de relatos de condições de trabalho precárias, atendimento insatisfatório e recursos insuficientes, tanto na assistência quanto no judiciário. O que me chamou a atenção foi a capacidade dele de aglutinar pessoas de várias partes do país interessadas em discutir esse tema, de uma forma que a gente não foi pelo caminho teórico, mas destacando as experiências, as experiências que envolvem os profissionais, que envolvem profissionais da psicologia que estão atuando sobre esse novo paradigma da assistência em saúde mental e a usuários de álcool e outras drogas. Eu penso que o Conselho Federal de Psicologia contribui para que esse debate se faça cada vez mais em espaços públicos, que faça o diálogo com a academia, com a prática profissional e com a própria população.